Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar agora de fato o nosso curso de Dry Needling, Agulhamento Seco. Essa logo que vocês estão vendo, Instituto Fábio Cabral, Formações em Saúde, é a logo da minha empresa, empresa que oferece formação em saúde, tanto de forma presencial, quanto de forma online, tá certo? Antes de começarmos, vou mostrar aqui para vocês uma foto ilustrativa da técnica do Dry Needling. Eu estou aqui agulhando uma paciente e vamos agora falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha formação. É um currículo resumido, mas é importante que você me conheça um pouco mais e eu te conheço um pouco mais para que possamos seguir juntos aí por um tempo nesse curso, tá? Bem, eu me graduei em 2010, já sou fisioterapeuta há 11 anos. Quando terminei a faculdade, passei em um concurso público, tive essa graça de ir saindo da faculdade, já fui convocado para trabalhar em um hospital na minha cidade, um hospital de trauma, que foi onde eu me apaixonei pela traumatologia e ortopedia, então eu decidi me especializar nessa área e concluí a minha especialização em 2013 pela Universidade de Gama Filho, do Rio de Janeiro. Passei sete anos atuando nesse hospital da prefeitura aqui de João Pessoa, capital da Paraíba. O hospital é conhecido como Trauminha, porque temos dois hospitais grandes aqui de traumatologia e ortopedia. Então tem o Trauma e o Trauminha, que foi o que eu trabalhei, tá certo? Bem, quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhava em regime de plantão. Eu trabalhava 12 horas e folgava 36. Então, desde que me formei, comecei a trabalhar no Trauminha e nos dias que estava de folga, atendia pacientes em domicílio, pacientes em home care e ainda hoje atendo pacientes em home care também. Deixei alguns dias definidos na minha semana para fazer esse tipo de atendimento. No Trauminha, conheci médicos, médicos sobretudo ortopedistas, traumatologistas, com o qual eu fiz amizade e eles passaram a confiar no meu trabalho, me indicando pacientes. Um médico em específico, a especialização dele, a especialidade dele é em traumatologia e ortopedia e também em oncologia. Então, ele passou a me encaminhar a esses pacientes, começou a confiar no meu trabalho e a maioria desses pacientes são pacientes que estão com câncer, esse tumor ósseo foi recepcionado na cabeça do fêmur, muitos pacientes com câncer na cabeça do fêmur e essa parte óssea que foi retirada ela tem que ser substituída e ela é substituída por uma protetização de quadril. Então, eu também digo que sou especialista em pacientes que foram protetizados em quadril porque já trabalho há quase 10 anos com essa reabilitação específica, que é bem diferente das outras reabilitações. Existem ângulos que o paciente pode ou não flexionar o fêmur em relação à sua pelve, ângulos de flexão, de extensão, de rotação interna ou externa. Caso o paciente não siga essas orientações, ele pode ter uma luxação da prótese e aí seria uma complicação da cirurgia. Então, também trabalho com esses pacientes. Sou fundador do Instituto Fábio Cabral, formações em saúde, temos uma média de 15 a 20 cursos que oferecemos. Eu ministro o curso de Dry Needling, Ventosa Terapia, Liberação Biofacial, Bandagem Funcional e também temos outros professores que ministram outros cursos. Está certo? Há um ano, aproximadamente, também sou coordenador do curso de pós-graduação em unidade de terapia intensiva pela Faculdade FacuSul, também conhecida como Faculdade Sucesso, que é uma faculdade 100% paraibana, localizada, com a sede localizada em São Bento, interior da Paraíba, e com algumas filiais distribuídas aí pelo Nordeste. Está certo? Então, uma breve apresentação para que a gente possa se conhecer melhor. Dando início ao curso, nós vamos começar pela legislação. E por que é importante começar pela lei? A grande pergunta é o fisioterapeuta pode fazer uso do Dry Needling? Bem, se você se inscreveu no curso, se eu estou falando sobre Dry, provavelmente você respondeu e você sabe que sim, que nós podemos fazer essa técnica. Mas por que eu acho tão importante colocar esse assunto aqui? Já aconteceu comigo de alguns pacientes perguntarem, olha, o fisioterapeuta pode realmente utilizar essa técnica? Uma das pacientes, inclusive, viu uma fake news no Instagram publicada pelo CRM, onde falava que, nessa época, a acupuntura era a técnica privativa do médico. Muitos pacientes não sabem qual a diferença entre acupuntura e Dry Needling. E por isso ela me perguntou, porque as agulhas que nós usamos são as mesmas agulhas da acupuntura. Apesar de ser uma técnica totalmente distinta, a agulha é a mesma, como você pode ver. Certo? Então, é importante saber a legislação para que a gente saiba responder esses pacientes que têm dúvidas relacionadas à nossa técnica. Tá bom? Então, o que nos dá o respaldo para aplicar a técnica é o acórdão de número 481, de 19 de agosto de 2016. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, tem cinco anos da criação dessa técnica. Tá? E o que acontece? O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, no uso das suas atribuições e disposições regulamentares, eles decidiram aprovar de forma unânime a utilização da técnica Dry Lidling, ou seja, agulhamento seco, também chamado de agulhamento AC, pelo profissional fisioterapeuta. Então, se você quiser imprimir esse acórdão e andar com ele dentro da sua maleta, deixar ele dentro de uma gaveta no seu consultório ou memorizar, eu digo que é importante, de fato, porque algumas pessoas vão ter dúvida e vão te questionar se você pode ou não fazer a técnica. Tá certo? Pessoal, vamos lá. Desculpa, em alguns momentos eu falo pessoal porque eu estou acostumado a ministrar mais cursos presenciais do que online. Então, em algum momento eu vou falar pessoal, mas estou falando diretamente para você. Tá certo? Vamos definir o que é Dry Lidling? Bem, o Dry Lidling é internacionalmente reconhecido como uma técnica de estimulação muscular, reconhecido dessa forma pela Federação dos Conselhos Estaduais de Fisioterapia. É uma terapia manual intramuscular e está inserida no rol das terapias musculoesquelétricas e manipulativas. Então, ao termo desse curso, você pode se intitular como terapeuta manual intramuscular. Tá certo? Passando aqui para o próximo slide, em que consiste o Dry Lidling? O Dry Lidling consiste na inserção de uma agulha filamentar sólida que não tem medicação através da pele para tratar várias disfunções que incluem dor miofacial, síndrome dolorosa miofacial, regeneração e recuperação de tecidos vazados, quadros áusticos articulares e também tem indicação de recrutamento muscular. Mas, Fábio, eu estou vendo aqui que a técnica não se limita a isso. Está aqui marcado em vermelho no texto, no slide. De fato, quando os juristas vão fazer um texto, eles procuram deixar o texto ou bem amarrado, bem fechado, ou com alguma brecha, com alguma lacuna, para que seja feita alguma emenda depois, se houver necessidade. No caso do Acordo 481, os juristas preferiram dizer que o Dry, ele tem essas indicações, é indicado para essas patologias, mas não se limita a isso. Mas ele deixou em aberto. Se não se limita apenas a isso, o que é que também tem indicação para ser tratado com o Dry Lidling? Bem, essas novas indicações ainda não surgiram, mas o jurista deixou o texto dessa forma para que se você, fisioterapeuta, de repente, foi um fisioterapeuta pesquisador, fez um estudo, experimentou e comprovou cientificamente que o Dry também serve para alguma outra patologia, isso pudesse ser incluído aqui no texto. Mas enquanto não surgem novas indicações, novas provas de que o Dry Lidling serve para outras coisas, nós vamos trabalhar apenas com as indicações que o próprio Crefito nos dá em seu acórdão. Você pode entrar no Google e colocar acórdão de número 481 de 19 de agosto de 2016 que vai aparecer um link com o acórdão na íntegra. então esse texto aqui de indicações eu tirei do próprio acórdão. Então o curso está em conformidade com o Crefito. É importante falar isso porque vez por outra eu vejo no Instagram por exemplo alguém fazendo uma técnica de uma forma nova, de uma forma que não é comprovada cientificamente. Então existe uma maneira correta de se fazer a técnica e com indicações específicas que é o que nós vamos ver aqui. Está certo? Bem, essa agulha que eu acabei de mostrar aqui para vocês é uma agulha que é chamada de agulha sistêmica. Então quando você for comprar aí na sua cidade na loja de materiais médicos hospitalares essa agulha você vai chegar e falar assim olha eu quero uma agulha sistêmica. Se a pessoa não entender bem você fala eu quero uma agulha de acupuntura. é a mesma agulha a agulha é igual a agulha da acupuntura não existe diferença apesar da técnica do dry needling ser totalmente diferente da filosofia da acupuntura e a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre cada tópico desse. Bem primeira indicação do dry needling é a dor miofacial então temos aí duas coisas mio está relacionado está se referindo a músculo e facial que está se referindo a fáscia que recobre esse músculo esse tecido fibroso que recobre o músculo são duas coisas diferentes que devem ser tratadas com pensamentos diferentes com consciência de que são coisas diferentes tá muitas pessoas costumam falar assim olha se não quebrou se não tem fratura é apenas uma dor muscular mas não é assim existe a dor proveniente de uma fratura por exemplo existe a dor muscular existe a dor facial mas como assim Fábio a fáscia dói sim a fáscia dói muito da dor que você já sentiu até hoje que você classificou como dor muscular muito provavelmente era uma dor facial porque porque na fáscia nós temos muito mais substâncias P do que no músculo substâncias P é um nome que foi dado para substâncias PEN que em inglês significa dor então isso quer dizer que na fáscia existem mais receptores que informam o estímulo da dor ao sistema nervoso central certo uma outra característica da fáscia é que ela se contrai mesmo sem a nossa vontade então imagine que você fisioterapeuta você que ainda é acadêmico de fisioterapia aprendeu que olha você vai orientar o seu paciente então você aprende assim orienta o teu paciente que está tenso que está com o trapézio tensionado a relaxar o trapézio porque a manutenção dessa postura vai trazer dor vai trazer ainda mais tensão muscular e por muito tempo eu fiz isso também só que se o paciente tiver com essa consciência tiver se policiando e não contrair e manter a musculatura contraída isso é um ponto positivo mas se ele tiver alterações emocionais se ele tiver ansioso nervoso estressado a musculatura pode estar parada mas a fáscia tem a capacidade de se contrair sobre o músculo mesmo contra a nossa vontade então essa contração da fáscia que é involuntária pode gerar dor uma vez que a fáscia vai comprimir os receptores que informam o sinal da dor tá certo legal se ficou alguma dúvida sobre dor miofacial manda lá no whatsapp eu deixo aqui na caixinha abaixo tá bom bem o segundo ponto é a síndrome dolorosa miofacial Fábio o que seria síndrome dolorosa miofacial é a grande quantidade de trigger points ou seja a grande quantidade de pontos e gatilho no nosso corpo porque ter trigger point é normal você tem eu tenho mesmo quem não sabe o que tem tem trigger point certo então ter é normal da cabeça aos pés nós vamos ter porém a grande presença de trigger points caracteriza síndrome dolorosa miofacial certo então é uma outra indicação do dry leading bem regeneração e recuperação de tecidos lesados vamos ver como funciona a aplicação do agulhamento seco para esse tipo de aplicação mas imagina que o paciente tem um epicondilito lateral que já incomoda mais de 3 meses ou seja mais de 3 meses já está no estado crônico então tem uma diminuição do fluxo sanguíneo esse tendão tem uma diminuição da oxigenação tem uma diminuição da quantidade de nutrientes e esse tendão está morrendo já deixa de ser um tendinite para ser uma tendinopatia ou seja um processo de desgaste de morte do tendão então nessa fase crônica nós podemos usar o agulhamento seco para trazer esse tendão de forma vida uma vez que um dos efeitos que a agulha provoca no local da aplicação é aumento do fluxo sanguíneo aumento dos nutrientes e aumento da oxigenação então dessa forma o dryneedum serve para regeneração e recuperação de tecidos lesados certo uma outra indicação é quadros áusticos articulares imagina que o teu paciente sente uma dor no ombro e mesmo que você não saiba qual a dor qual o motivo que está gerando dessa dor você pode fazer um tipo de agulhamento é um protocolo que vai ajudar na analgesia que é contornando a articulação envolvida imagina que o paciente tem uma dor no ombro você vai fazer um agulhamento contornando essa estrutura para que nosso corpo possa liberar algumas substâncias que são analgésicas e vai aliviar a dor desse paciente esse agulhamento é importante de frisar que ele não é intra-articular como algumas pessoas fazem mas é contornando a articulação não é porque a indicação é para dor articular que você vai colocar a agulha entre uma articulação e outra tá certo bem uma outra indicação é o recrutamento muscular imagina que você é um fisioterapeuta esportivo está acompanhando um jogador de futebol que daqui a 15 ou 20 minutos vai iniciar a partida e você quer que ele entre com a musculatura que ele mais vai utilizar aquecida já no campo de futebol já recrutada então você pode selecionar por exemplo o reto femoral o baixo medial o baixo lateral os isquiotibiais e fazer alguns agulhamentos nessa musculatura tá para que ele já possa entrar aquecido porque você uma vez que melhora o fluxo sanguíneo você melhora a resposta do músculo a potência do músculo você otimiza a função desse músculo certo então essas são algumas indicações nós vamos ver essas indicações uma a uma de forma bem detalhada tá certo não se preocupe agora nós vamos ter muito assunto ainda então vamos lá passar para o próximo slide eu citei aqui que a agulha é a mesma da acupuntura é importante é importante que a gente saiba o que é acupuntura sobretudo porque nós não podemos misturar os conceitos da técnica e isso é uma forte orientação do crefito existe um pouco de briga do que seria permitido para a acupuntura o que seria permitido para o dry needling existe um tipo de agulhamento que a gente vai ver que é o agulhamento seco ou seja dry needling associado a uma corrente de eletroestimulação e algumas pessoas dizem que o aparelho certo é o aparelho da acupuntura o crefito falou por sua vez que deve ser associado aos recursos apenas que é do fisioterapeuta então tem que excluir alguns outros aparelhos então não é aconselhado pelo próprio crefito a misturar as técnicas então já que não é aconselhado vamos definir cada uma delas certo? bem a acupuntura ela é derivada dos radicais latinos acus e pungere que significam agulha e puncionar respectivamente a acupuntura visa terapia e cura das enfermidades pela aplicação de estímulos da pele com exceção de agulhas em pontos específicos que são chamados de acupuntos ou seja é uma terapia reflexa em que o estímulo de uma área age sobre outras então imagine que você vai realizar uma sessão de acupuntura e você está com dor de cabeça o acupunturista pode aplicar a agulha lá no dedão do seu pé ou seja no hálux que é um ponto que corresponde à cabeça isso é o que a gente chama de terapia reflexa se coloca a agulha em um ponto para que o resultado aconteça em um outro local tá certo e essa é uma grande diferença do drainílim tá enquanto no drainílim nós aplicamos a agulha diretamente no ponto da dor do tendão ou do músculo de interesse a acupuntura utiliza de meridianos que são esses canais que conectam a superfície do corpo com os órgãos internos tá certo essa é uma grande diferença freeze memorize e aprenda bem o dry a gente aplica a agulha diretamente no ponto da dor tendão ou músculo e na acupuntura o tratamento é feito de forma reflexa a agulha vai ser inserida em um local diferente do local que dói tá bom outra diferença é que o dry needling ele é estritamente baseado em princípios e pesquisas da medicina tradicional ocidental é o que eu falei pra vocês pra que algo seja feito experimentado liberado para uso por exemplo pra que o dry fosse liberado primeiro houve um estudo em 1941 depois um grande importante estudo em 1947 depois um outro estudo do levy que foi aquele estudo que contou com a participação de quase 300 pacientes para que pudesse comprovar o dry needling funciona e aí toda a regulamentação vai fazer essa permissão essa delimitação dos direitos de quem aplica e de como é que aplica na acupuntura que é uma técnica é uma filosofia na verdade estritamente baseada em princípios da medicina tradicional chinesa mas Fábio qual a diferença bem na acupuntura existe um pouco de questão cultural a avaliação envolve os elementos da terra como água fogo avaliação da língua são outros aspectos avaliados a forma de contar a história é diferente a forma de tratamento é diferente existe a avaliação do yin ou do yang ou do yang e no dry needling não tá certo na medicina tradicional chinesa esses conhecimentos foram passados de cultura de geração para geração também envolve outros aspectos que por vezes parecem ser místicos tá e no dry needling não existe isso é uma técnica do ocidente da medicina moderna tá bom uma outra grande diferença é que a acupuntura ela é uma filosofia existe uma variedade uma gama muito grande de enfermidades que podem ser tratadas com a acupuntura e enquanto isso o dry needling é um método então imagina que você tem uma caixa de ferramentas para tratar o seu paciente vamos fazer essa analogia nessa caixa de ferramentas você tem um tênis você tem um ultrassom você tem uma bandagem funcional tem uma técnica da terapia manual que você utiliza tudo isso cada um disso na verdade é um método é um recurso tá então o dry é mais um recurso que você vai ter para atender o seu paciente apenas com essas agulhas álcool e algodão você vai conseguir fazer o tratamento vai conseguir aplicar a técnica melhor dizendo no seu paciente tá certo então muito bom também a acupuntura também é muito boa mas são coisas distintas tá certo então visto as principais diferenças entre dry needling e acupuntura vamos passar para o próximo slide vamos falar um pouquinho da origem do dry needling em 1941 nós temos o primeiro artigo publicado por Brebb e Simon que tinha como objetivo avaliar a eficácia do uso do tratamento como injeção essa injeção normal que conhecemos todo mundo já tomou nós já tomamos a injeção em algum momento da vida e dentro dessa injeção existe um líquido né então esse líquido que a pesquisa utilizou foi a novacaína que é uma substância anestésica e essa novacaína foi aplicada em pacientes que tinham dor lombar e dor ciática então esse estudo buscava perceber avaliar indícios de que o agulhamento a seco teria alguma resposta positiva alguma boa resposta sobre a dor e o que foi que eles fizeram no ensaio clínico eles averiguaram alguns questionamentos principalmente relacionados a eficácia da injeção de anestésicos e a importância da localização da injeção ou seja não bastava apenas aplicar mas tinha que saber o local onde aplicar e esse estudo foi dividido em três grupos o primeiro grupo recebeu a injeção com a substância novacaína o segundo grupo recebeu a injeção com uma substância salina ou seja sorofisiológico o terceiro grupo recebeu uma injeção subcutânea sem qualquer substância na agulha então lembre que quando eu estou falando de injeção que eu estou me referindo aqui a 1941 eu estou falando da injeção convencional dessas que encontramos em hospitais em farmácias em postos de saúde tá certo essa injeção que tem a agulha tem uma passagem nessa agulha e tem um recipiente que vai receber o líquido que vai entrar depois dentro do corpo do paciente quando houver a injeção de fato tá certo então foi o que aconteceu os pacientes divididos em três grupos eles perceberam que os pacientes que tiveram melhores resultados foram aqueles que foram agulhados com a nova a caída porém quando compararam esses efeitos com os pacientes que receberam apenas a injeção seca sem substância nenhuma eles perceberam que os resultados se aproximavam muito daqueles pacientes que tinham recebido a injeção com anestésico então isso foi um fato surpreendente então as pesquisas não pararam por aí quando foi em 1947 houve uma menção ao termo agulhamento seco e por enquanto não existia essa adjetivação a técnica não tinha um nome só falavam que era agulhamento seco porque dentro da injeção não tinha substância nenhuma mas em 1947 isso começou a ser um termo e foi publicado dessa forma pela primeira vez no jornal o lance em uma publicação em um artigo científico foi feita por Paulo tá em sua pesquisa investigou-se o emprego da terapia por injeção anestésica com a procaína lembra que no estudo anterior seis anos atrás foi com a nova caína bem aqui foi com a procaína da mesma família também é um substrato da cocaína e essa pesquisa investigou a injeção de procaína comparada com a injeção da solução salina mais uma vez temos aqui o soro fisiológico e compararam ainda com a utilização unicamente da agulha nos pacientes com lombalgia bem Fábio até aqui está tudo igual está muito parecido só que nessa pesquisa a aplicação da agulha deu-se preferencialmente nos pontos dolorosos mais sensíveis e o que é que são esses pontos dolorosos mais sensíveis são os trigger points que nós conhecemos tão bem hoje se você ainda não conhece nós vamos conhecer vamos nos aprofundar nesse assunto é aquilo que o nosso paciente fala olha tem um nozinho aqui tem um nódulo aqui no meu ombro que está duro está rígido está feito pedra e eu queria que você desmanchasse aqui doutor para mim que está muito duro está incomodando então essa forma simples do paciente explicar o que são esses nódulos ou nós são o que conhecemos cientificamente por trigger points ponto de gatilho ponto impersensível da dor ou ponto de tensão todos são os sinônimos está certo então o agulhamento nessa pesquisa nesse estudo foi feito especificamente nesses pontos e o resultado é que o autor estabeleceu uma relação de alívio álgico de todas as técnicas só que no agulhamento seco ele fez uma outra relação ele pensou será que se eu aplicar a agulha mais superficialmente eu vou estimular fibras diferentes em um agulhamento mais profundo e é isso que acontece o estudo provou isso e hoje como é que funciona sabemos que o agulhamento superficial ou seja quando a agulha entra menos dentro do corpo do paciente tem uma relação com as dores agudas e quando a agulha entra mais a gente vai ter essa relação e a gente vai tratar as dores crônicas certo então esse estudo foi um estudo bem importante que avançou muito a técnica do dry healing teve um outro estudo que foi o terceiro e mais importante porque foi um estudo que funcionou como lançamento da técnica para o mundo que foi o estudo de Levi então há mais de 30 anos Levi investigou em 271 pacientes por um período de 2 anos esses pacientes tinham idades que variavam de 12 a 71 e esses pacientes tinham as mais variadas disfunções vertebrogênicas e desordens músculos esquelétricos tá e o que os resultados apresentaram foi uma analgesia imediata e a permanência dos resultados é o que acontece hoje também quando você trata quando você faz um plano de tratamento com o seu paciente seja 10 sessões tradicionalmente 15 sessões até 20 sessões você consegue resolver ou 100% ou quase 100% dos pontos de tensão desse paciente esses pacientes não voltam mais porque o resultado é permanente ele se mantém ao longo do tempo tá então a técnica do dry needle é fantástica o grau de resolutividade é muito alto e eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela técnica e o seu paciente mais ainda porque vai ficar sem dor o paciente vai ficar feliz vai falar olha eu indico aquele fisioterapeuta porque em pouco tempo ele resolveu o meu problema e eu estou zerado então vai nele também então isso vai ajudar com que você aumente aí o número de pacientes no seu consultório também tá certo? vamos ver o próximo slide bem no próximo slide que eu vou deixar para a aula seguinte vamos tratar do conceito de trigger points tá certo? então vai ao banheiro bebe uma água e nos encontramos no próximo vídeo tá bom? vamos lá vamos lá Obrigado.